Aleluia! Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, meu anjo e tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, meu anjo e tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, meu anjo e tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, meu anjo e tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração e tudo que tu tens pra mim. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração e tudo que tu tens pra mim. Este é a mim quem te restou Eu sou teu, eu sou teu E tu és meu E tu és meu Amor a Ti, Senhor, bendito a Ti estou e pra sempre cantarei, mas bendito o Teu querer e minha vida dou a Ti, Senhor. Amor a Ti, Senhor, bendito a Ti estou e pra sempre cantarei, mas bendito o Teu querer. Amor a Ti, Senhor, bendito a Ti, Senhor. Amor a Ti, Senhor, bendito a Ti, Senhor, bendito a Ti, Senhor. Amor a Ti, Senhor, bendito 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 a Ti, Senhor. A Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida A Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida Glória a Ti, Senhor Bendito a Ti, Senhor Bendito a Ti estou Aleluia E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Faz em mim o Teu querer Aleluia 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 Esse aqui A rende Jesus Jesus Estamos rendidos a Tua graça Estamos rendidos a Tua graça nesta noite Nada é mais importante nesta noite do que a graça do Senhor Nada, 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 nada Você vai entender a mensagem Aleluia 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 Você entende o sacrifício de Jesus? Aleluia Você entende isso? aleluia, que foi pelo sangue, o sangue da nova e eterna aliança, oh glória, a aliança nova noite da tua vida, aleluia, aleluia, a aliança nova da tua vida e da minha vida, o sangue de Jesus, Fernanda, foi aliança, aliança, e quando eu olho na parábola do filho prático, eu vejo com aquele filho todo bagaçado, todo moído, volta, e a primeira coisa que o pai coloca na sua mão, é aliança, é aliança, diz, eu faço nova todas as coisas, aleluia, a aliança nova na nossa vida, minha irmã, a aliança de Cristo na cruz, aleluia, aleluia, é no sangue, é no sangue de Jesus, Deus segue, eu lembro e amei, por todas as alturas, falam de quem? falam de quem? falam de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é teu sangue, boa, aleluia, 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 tua luz, mostra tua graça, tua amor, tua amor, a aliança, o caminho, o caminho, o caminho, o caminho para ele, o caminho, 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 ou não, Deus aleluia, que nos lava dos pecados, e nos traz restauração, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Aleluia! Quem nos faz brancos como a neve Azeite do amor, abrigo o Senhor Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Então você vai dizer que é livre! Eu sou livre! Seja livre, seja livre, seja livre! Eu sou livre! Sabe por quê? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Você vai cantar mais uma vez Eu sei que leva-me a lei Isso, canta igreja! Todas as alunas Por quê? Como diz o pastor Carlos, não há nada mais lindo do que a igreja cantando Não há nada mais lindo do que a igreja cantando, celebrando O que? O que? Mostra a Tua graça Fala de um amor de um pai E prepara Para, 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 para o caminho valer Só que a lei O que? fala de um amor de um amor de um amor de um Deus Somente por que? Somente pelo sangue Além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Quando nos combate A Jesus Amigos de Deus Nada além do sangue Não, não Nada além do sangue De Jesus Se você é livre Se você é livre Então declara que é livre Diga Eu sou livre Ministério de louvor Jesus livre Eu sou livre E claro, nada Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Sabe por que algo mais que a leve Algo mais que a leve Algo mais que a leve Se neste sangue E neste sangue Vadado Mais algo que a leve Sempre a Jesus a palavra mais forte E juro que essas palmas digam Tirem a mente agora, tirem